Firmando 6h34, estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95 e vamos aqui trazer o segundo episódio de entrevistas com mulheres que venceram o câncer de mama. Nós somos o mês de outubro rosa e claro que a prevenção ao câncer de mama é um assunto que tem que ser discutido o ano todo, todos os dias. Agora no outubro rosa a gente dá mais um enfoque, porque é um mês dedicado realmente à discussão da temática. E a gente tem a alegria de nesse mês de outubro receber aqui a presença da Bethânia Medeiros, ela que é coordenadora para o Seridó do Solidariedade Mulher, que todos os anos realiza uma campanha de arrecadação de lenços que são doados para as mulheres que estão aí na recuperação do câncer de mama. E este ano, um pouco diferente, um pouco mais ampliado, a gente está aqui toda semana trazendo histórias, casos de mulheres que estão aí vencendo o câncer de mama. E a gente tem hoje a alegria de receber hoje mais uma mulher, mais uma seridóense, mulher guerreira, minha conterrânea de Jardim do Seridó, inclusive, que mora aqui em Caicó há muitos, Caicó já abraçou, ela nasceu, ela é jardinense, mas Caicó já abraçou e realizou um grande trabalho à frente da PAI recentemente. Mas eu vou deixar que a Bethânia apresente aí a nossa convidada de hoje. Bethânia, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa. Bom dia, ouvintes da noventa e cinco, na qual eu quero parabenizar, trinta e quatro anos, né? Que lindo. Pois é, né? Ontem eu fiquei muito emocionada, viu, com o contexto dos veteranos aqui, aquele bate-papo bacana, né? E eu fiquei muito feliz, no qual eu quero também mandar uns parabéns também para a minha querida, que passou muito tempo aqui, né? Minha comadre, Maria José, né? Zezé. Zezé prechou um grande serviço aqui. Grande serviço, né? E quero mandar um beijo, ela vai estar aqui agora escutando, vendo a gente, né? E Carmeleda também, minha amiga. E Titia, que eu chamo Titia, que é Iraci. Eu tenho um carinho enorme por Iraci. Iraci me conheceu desde criança. Iraci também passou muitos anos aqui à frente, né? Na limpeza. Então, um beijo para vocês e parabéns, tá? Que legal, né? E hoje, Marcos, eu trouxe mais uma convidada, mais do que especial, é uma amiga querida da sua cidade, né? Na qual eu me identifico muito com ela. Eu costumo dizer que ela é uma irmã para mim, tá? E ela hoje vai contar a superação dela diante dessa doença que a gente tem tanto medo, né? Então, seja bem-vinda, minha querida Conceição Alves. Bom dia, Conceição. Bom dia, bom dia. Que prazer. Muito obrigada pelo convite, não é? Meu conterrâneo, meu amigo Marcos. É um prazer enorme, né? E quero dar bom dia a todos os ouvintes de AZ, viu? Para não esquecer ninguém de AZ. A turma da 95. E em especial, quero dar um bom dia para o grupo, meu grupo a qual eu faço parte do Amor Exigente, né? Que estão tudo ligado, não é? E a turma do grupo VIP, de AZ, viu, colegas? Para não esquecer ninguém. E a turma da PAI, né? Quer dizer que é um prazer enorme, estou aqui para colaborar, não é? Dizer o que eu passei, vivenciei e venci. E não pode esquecer também do filhão João, né? Ah, meu filho, sempre esqueço. Pois é, não pode. Meu filho, meu filho está dormindo, um cheiro, meu filho e Dadá também. Dadá, que é o nosso anjo da guarda, viu? Legal. João Antônio, para quem não me conhece, assim, da 95, eu sou mãe de João Antônio, um rapaz fantástico, né? De síndrome de Down, hoje com 22 anos, ele é o cara, meu filho. É o cara realmente. Ele é o cara, flamenguista abusado, viu? Ai, e eu não sei ainda. Mas, Conceição, vamos lá. Vamos lá. Quando é que você descobriu o que estava com câncer de mama? Pois é, Marco. Eu passei... A mãe de uma pessoa especial, ela sempre se descuida um pouco de si, em função do filho, não é? E eu passei, praticamente, no período de três anos, praticamente, sem ir à médica doutora Verônica, que era sempre quem me acompanhava aqui em Caicó, né? Eu passei em 2007, 2008, 2009, 2010, eu fui para a doutora Verônica, no dia 19 de março, para ser mais precisa, e fiz a primeira consulta, e aquela história, ah, você demorou a vir, o que é que houve? Eu disse, doutora, esqueci, realmente, em cuidar de João, tive que cuidar dele, enfim. Então, ela começou a bateria de exame, que é normal, e quando ela pegou a mamografia, né, ela como médica, e já... Diagnóstico? Não, eu... não, não diagnóstico não, ela disse assim, olha, eu recomendo você ir para Natal. Sim, não é? Aí já acendeu a luzinha de alerta. Não, eu não sou muito preocupada com determinadas coisas, não. Eu achei que era de rotina, né? Sim. Então, eu fui para a doutora Murilo Brito, já indicada, já fui indicada, né, na Promat. No dia 12 de abril, eu já estava lá com o Murilo, a primeira consulta, né, aí era retirada de dois cistos, dois simples cistos, um na mama direita e um na mama esquerda, né, de uma certa forma pequeno, né, então, fiz a cirurgia no dia 4 do 5. Aí, no dia 24 do 5, foi que eu tive o resultado da biópsia, e foi aí que eu soube, né, que estava com o câncer de mama. Então, a atitude do médico, eu não gostei, porque ele pegou o resultado da biópsia e ficou olhando e fazendo assim, gesto, eu disse, doutor, o que é que há? O que é que o senhor não quer me falar? O senhor está com o resultado em mãos, por que é que não lhe diz o resultado? Aí ele disse, é, deu o câncer de mama, só que não foi na que eu esperava. Ele achava que ia ser na direita e foi na esquerda. Não é? Aí, eu, sinceramente, Marcos, eu disse assim, e aí? Eu não tive reação negativa nem positiva. Eu disse, e aí? O que é que se faz? Eu fui com a minha irmã, né, eu disse, e aí? O que é que se faz? O que é que você tem que fazer? Ele disse, vamos tirar, tem que tirar o quadrante. Não é? Vamos tirar o quadrante. Eu disse, o senhor pode marcar pra quando? Não é? Aí ele marcou a cirurgia e eu já saí dali, ele disse, vamos, passou a bateria de exame, que é normal, os exames, é uma fase terrível, porque tem alguns exames que a gente passa, fica numa posição, vamos dizer assim, numa posição não confortável. Mas ali eu não tive problema, eu disse, senhor, me segura. Me segura. Teve um exame que foi Deus que me segurou mesmo. A posição que eu fiquei, bem desconfortável mesmo. Mas aí, ó, eu só pensava nisso, senhor, me segura, tem o que fazer, é pra o meu bem. Entendeu? Aí quando foi que ele marcou pra fazer esse quadrante, minha irmã, que é enfermeira, e minha sobrinha, que já tem uma tia com câncer de mama há mais de 15 anos, disse, tia, neném, a gente vai querer a opinião de outro médico. Eu não, não estou muito satisfeita com essa história do quadrante. Eu disse, bora. Aí elas marcaram pra doutora Daniela Gama, né? No dia 28 de maio eu já estava com a doutora Daniela Gama, né? Então a doutora Daniela conversou com a gente, aquele negócio todo, ela disse, realmente, eu não desaprovo a atitude do meu colega, mas eu tiraria a mama toda. Eu disse, vamos marcar. Pra mim é mais tranquilo. Entendeu? Então no dia, eu já marcaram pro dia 7, 7 do 7. Certo. E aí outra bateria de exame. Né? Mas foi tudo muito tranquilo. Eu fiz a cirurgia com a doutora Daniela Gama e tive a sorte de pegar uma equipe boa. Peguei a doutora Valéria Carla, que fazia a cirurgia plástica, né? E na hora que eu fiz a retirada da mama, doutora Valéria, doutora Daniela entregou a doutora Valéria e doutora Valéria já colocou a prótese. Que legal. Entendeu? Isso em quanto tempo? Todo esse processo durou quanto tempo? Foi de maio a julho. Maio a julho. No dia 7 do 7, o aniversário... Eu já estava cirurgiada. Já estava na cirurgia. No dia 6, o aniversário de Antônio Batista. No dia 7, eu fiz a cirurgia. Foi o nosso presente. Que bom. Que bom, minha amiga. Aí, então, foi tudo assim. Eu achei tudo tranquilo. Em momento nenhum, graças a Deus, eu me pegava com Deus. Estava entregue a Deus, seja o que Deus quiser. Está entendendo? Eu não sou a primeira, nem vou ser a última. Tem que fazer, vamos fazer. Por que não fazer? Por que temer? Sim. Então, é assim. Então, outra coisa, antes que eu esqueça, Marcos, eu quero dar um recado às mulheres que está com algum problema, desconfiando de algum nódulo, de algum... Ah, é um carocinho. Ah, é aqui. Gente, por quê? Por que esconder? Pensa, reflita aí. Por que esconder isso? Não é? Exatamente. Por que esconder? Por que esconder? Entendeu? Eu tenho, recentemente, uma colega que escondeu debaixo do braço, aqui, entre a axila e a mama. E eu disse, minha amiga, que foi isso? Que é isso? E ela começou câncer. E por isso que é importante essas histórias de superação, porque a mensagem que a gente quer transmitir para as pessoas é, o câncer existe sim, né? Sim, sim. Existe, a medicina hoje está muito avançada, existem outros tratamentos e a gente tem dois, a prova de que existe cura é você que está aqui hoje. Exatamente. Quando é diagnosticado com, né, rapidamente, essa doença, no momento, tudo é, eu acho assim, tudo vai no momento certo. Algumas pessoas, infelizmente, demoram até a descobrir, mas tem que pensar que tem o que se fazer. Sim. Corra atrás. Todos os anos. Todos os anos. Não pode esconder, né? Não pode esconder. Não. Esqueça essa história de medo, gente. Olha, pense aí, se você ficar escondendo, a complicação vai ser pior para você, não é para outra pessoa, não é para você. Agora, claro que bate um, talvez batam... Algumas pessoas. Eu não diria medo, mas incertezas quando você recebe o resultado, né? Bate medo, bate desespero. É medo mesmo. Bate é medo mesmo. É medo mesmo. E desespero. Porque essa pergunta que eu vou fazer agora foi a que eu fiz à Glauciana, no qual eu quero deixar um beijo, ela já está aqui, né, online. Beijo, minha amiga, obrigada, viu? Como foi, quando você recebeu o diagnóstico, como foi para você perder os seus cabelos? Ah. Que parece que essa é realmente a grande preocupação. Mas é outra coisa que eu acho incrível, olha, meu cabelo, vocês, eu não sei se Marcos se lembra, que meu cabelo era enorme. Sim, bem grande, eu lembro demais. Era enorme. Né, porque no tempo de faculdade eu era perla por causa do cabelo, somente por causa do cabelo, né? Então, eu fico impressionada, viu, quantas pessoas se preocupam com esse detalhe. Sim, muitas. Olha, quando eu comei, eu fiz quatro sessões de quimioterapia, né, oito, quatro da vermelha que a gente chama a grave, né, a agressiva, a agressiva, ela é muito agressiva, né, porque afinal de contas é uma substância, um veneno, vamos dizer assim, que não vai entrar no seu organismo, não conhecido, né? Então, foi uma sensação estranha apenas quando eu comecei, Marcos, a quimioterapia vermelha, né? Eu disse, senhor, a gente fica lá na clínica, sentada na cadeira, faz aquele procedimento, eu, lá e vem o quissuque vermelho, né? A quimioterapia, ela é vermelha, cor de sangue, eu digo, eita, vai ser, esse é o quissuque. Aí eu falei assim, disse, senhor, já que eu tenho que tomar, eu digo, entre, vem, seja bem-vinda, faça o que você tiver de fazer. Isso eu falando para o produto, a quimioterapia em si, entendeu? Aí veio, tem um ciclo com 21 dias, algumas pessoas com 21 dias, quando vai tomar a segunda vez, a segunda quimioterapia, então já vai, começa a cair os cabelos, né? Então eu fui, já tinha o início, né? Quando eu voltei, numa sexta-feira que eu for lavar o rosto, quando eu corto banho ao rosto, então quando eu passei a mão, lá e vem a ruma de cabelo. Tá vendo? Foi o caso de glaucia. Isso é normal, isso acontece. É raríssimo, eu já vi umas pessoas, raríssimo, raríssimo, dizer que não caiu o cabelo, mas isso acontece. Você esperou cair por completo ou você cortou? Sim, aí quando eu lavei o cabelo, a mão, o rosto, né? O rosto quer dizer que passei a mão no cabelo, veio. Aí eu disse, é hoje? Aí Dadá já estava lá em casa, digo, Dadá, vou ali. O salão de Ana, que também faleceu de um CA, era praticamente vizinha lá em casa, eram três casas. Cheguei lá em Ana, não pensei duas vezes, disse, Ana, passa a máquina, passa a máquina. Ah, licença. Antes de cair, eu falei com o Joseano e esqueci esse detalhe. Então, lá em Natal, tinha uma senhora que cortava o cabelo ali perto do Carrefour, fazia peruca para vender e para doar as pessoas. Então, eu não pensei duas vezes. Antes de eu tomar a segunda, eu fui para essa senhora, para ela cortar meu cabelo. Então, houve aquele protocolo, amarrou aquele negócio, ela cortou o cabelo assim, bem baixinho. Diz, a senhora vai para um salão para ajeitar seu cabelo. Diz, olha, esse cabelo é para a senhora fazer peruca e doar. Doar alguém que, de uma certa forma, entra no pavô e quer a peruca, né? Sim, sim. Eu quis saber lá de peruca, eu disse, quero nada disso. Olha, gente, preste atenção, o ponto favorável. Deus me deu uma oportunidade de viver diferente. E seu cabelo foi restaurado de novo, né? Sim, e por que eu não aproveitar o careca? Eu arrasei, botei lenço, botava chapéu, andava todo... Agora, é claro que não é fácil. É, não. Mas porque... De jeito nenhum. Para algumas pessoas, é a nossa vaidade. É pavô, é a nossa vaidade. Muita gente que está nos ouvindo agora, sabe, mas gente, o cabelo é um detalhe, mas mexe também com a vaidade. Mexe, com certeza. Agora que, com certeza, o cabelo cresce, não é? Cresce. Mas eu sou diferente, eu achei... Quando a menina cortou o cabelo, eu disse, vou nada, está ótimo. Você achou linda. Adorei o corte de cabelo, parecia com minhas primas. Que bem. E mal cortado. Não, mas está lindo. Já fui para o jardim, já tirei foto com minhas irmãs, entendeu? Minha irmã também, José Ania, que é a enfermeira, também cortou o cabelo dela para fazer essas perucas do ar. Que depoimento lindo, viu, Marta? É problema de piada, viu? Pois é, mas é isso que eu sou... Eu sou uma mãe diferente. Eu sou mãe de uma crescente especial. Sim. E eu me sinto diferente, porque tem certas coisas que eu não... Você é uma mulher forte. Forte. Eu não sei se isso é ser forte, é ser, talvez ser realista, corajosa, pé no chão. Isso. Gente, cabelo cresce, né? Cabelo cresce. Então, essa minha peruca, você viu, esse meu cabelo, você viu para uma menina do Jardim de Piranhas, que eu não lembro o nome, que ela pirou, por quê? Porque é a questão do cabelo. Eu disse, minha amiga, pronto, se o meu cabelo servia, já vai para você. E lembre-se que esse cabelo cresce. Olha só meu cabelo. Tá lindo, né? Eu já não deixo mais crescer nada. Cabelo bonito, né? Eu já estou para... Cheio, né, Marcos? É. Entendeu? E é aí, Marcos, onde entra a minha campanha, Lenço Solidário Outubro Rosa. Gente, você viu aí o depoimento dessa criatura, como é lindo de superação. Ela tirou o cabelo dela, doou para que outra mulher que não estava aceitando, né, a careca, ficasse com a peruca dela. Então, é aí onde entra a campanha da gente. Essa campanha que eu faço todos os anos, ela arrecada lenços, tá? Ela arrecada cabelos e é justamente para os cabelos, para essas pessoas que não aceitam ficar careca, né? A gente leva amor, a gente leva autoestima, tá? Então, é por isso que eu peço aqui a vocês agora. Ontem eu ganhei um saco de tecidos. Hoje vou levar para a minha costureira, tá? Que é da Vesteg. Todo ano ela está comigo, minha querida, amada Simone, se eu não me lembro o nome dela, meu Deus. É aqui da Vesteg, é aqui na Paraíba. É abençoada. Ela todo ano faz os meus lenços, né? O lenço da nossa campanha, de graça. Se doa mesmo, ela diz, pode trazer o que você tiver. Então, ontem eu recebi um saco de lenços para a gente levar amor, para a gente levar autoestima dessas mulheres, né? Não é seu caso, mas tem tantas mulheres que fazem radioterapia e quimioterapia e que ficam se sentindo feia, se sentindo para baixo, né? Então, eu quero dizer a você que o câncer tem cura na hora exata, viu, Marcos? Que legal, né? Então, quem quiser doar o lenço, Bethânia, como é que faz? Quem quiser doar o lenço, eu estou... tem uns pontos aqui, Marcos. A Localiza fica aqui no Calçadão, lá é onde eu trabalho, tá? Enfrenta o nosso amigo Paraú. Exatamente. Enfrenta o Paraú, no qual eu quero deixar um abraço para ele, com certeza ele está aí nos ouvindo. Caraja. Né? É seu fã, né? É ouvinte. É ouvinte. É ouvinte. E o amigo também. E o amigo, exatamente. E, olha, Localiza. Nós temos a Nadecel, que todos os anos é nossa parceira. Nós temos a Decorari, do nosso amigo Galvão e Sônia, ali vizinho a Caixa Econômica, também é nosso parceiro. Nós temos o Salão Edson Medeiros, nós temos a 95, né? Pode deixar aí na portaria, que no final do mês eu vou sair arrecadando. E nós temos a 107,107, se eu não me engano. 100,7. Isso. Então, é a Rádio Ceridó. A Rádio Ceridó, exatamente. Então, no caso, você não quer o lenço pronto, você quer tecido. Pode ser o tecido, pode ser cangas. Você foi para a praia, tem aquela canga lá guardada. Da canga se faz um lenço também. Faz um turbante, Marcos, ela fica linda, é aquele que fica bem alto na cabeça das mulheres, né? Porque tem mulher que tem a cabecinha meio, né? Chatinha, diz, ah, eu gosto de uma coisa mais elevada. Então, ela faz o modelo que ela quer. E é tudo muito bem-vindo. A menina diz, Betânia, eu vou doar umas máscaras. Nós estamos ainda usando máscara. Então, é bem-vindo também. Que legal. Aqui no Facebook, tem muita gente aqui, mandando aqui um forte abraço aí, né? Deixa eu só localizar aqui rapidinho. Marilene Silva, mulher de muita alegria. Conceição, quero muito bem. Maria Honorato, boa sorte para vocês, muita saúde. Quem mais? Aninho Nogueira, bom dia. Miramar Boulhões. Miramar foi minha professora lá em Jardim do Ceredó. Você deve conhecer muito bem o Miramar Boulhões, né? Tem um tipo de quimioterapia que o cabelo não cai. Aqui, informação aqui. Exatamente. Na Miramar, né? Girleide Carias, parabéns. Ana Lúcia Medeiros, Conceição, grande mulher, parabéns. Aninha Nogueira, parabéns, Bethânia, pela campanha belíssima, né? Obrigada, pessoal. Você falou aqui em Paraú, Paraú já mandou um recado aqui. Estou ouvindo aqui, né? Paraú do Lava Jato, parabéns, Bethânia, pela campanha, né? Obrigada, Paraú. Liduína, Conceição, uma super mulher, super mãe, super amiga, tudo super. Liduína. Super gentil. Liduína do meu partido também. Então, obrigada. Um abraço também para Paraú, viu, amigão? Minha amiga Neto, eu quero que ele pedir desculpa. A Neto mandou um áudio aqui de cinco minutinhos e... Ela está tão empolgada com o quadro que ela já participou na semana passada, mas vamos convidar a Neto para vir para cá? Vamos convidar, vamos convidar. Eu quero o contato, Neto, eu quero o seu contato, tá? E toda semana a Neto está contando um pouco da vida. Isso. Então, ela tem que vir aqui no quadro. A próxima quarta-feira, Neto, você está intimada para ser minha convidada, tá certo? Vamos entrar em contato com a Neto, viu, Geraldinho? Isso, eles vão entrar em contato, vão marcar já para você vir. Neto, então segura aí, viu, não vou colocar seu áudio hoje, não. Segura aí que você vai vir contar a sua história aqui ao vivo aqui no programa. Quarta-feira você vai ser minha convidada, Neto, viu? Conceição, e aí, até a cura, como é que foi? Bom, deixa eu falar um caso bem engraçado. Na hora que eu cortei o cabelo, que eu cheguei em casa pelada, né, que eu falei, Aninha, passa, passa a máquina. Ela disse, não, vamos deixar abaixo. Eu digo, homem, passa essa máquina no zero. Quando eu cheguei em casa, foi na sexta-feira mesmo, e João Antônio estava escutando, dançando, João tinha 10 anos, estava escutando Michael Jackson, e quando eu cheguei, ele fez, ficou, no bom sentido, ele ficou, uau, fazendo aquele gesto de Michael Jackson, dizendo que eu era Michael Jackson, que eu estava pelada, né? Uau, aí ficou, mamãe pelada, mamãe, mamãe, né? Eu disse, pois é, meu filho, aí foi uma tranquilidade. Eu abusei, no bom sentido, nos lenços, botava lenço de lado, botava esse meio turbante, botava chapéu. Olha, eu me senti fantástica, não está entendendo? É o que eu digo, Deus botou essa cabeça. Deus deu uma oportunidade de eu viver diferente e voltar a viver o que eu era. Eu sabia que o cabelo ia crescer. Que bênção, que bênção. Você perguntou... A cura, eu queria receber o dia da cura. Pronto, mas é o seguinte, a gente tem fatores positivos, por incrível que pareça, tem sim. Quando a gente vai vencer nas etapas, né? Por exemplo, quando eu terminei a cirurgia, que tirou dreno, né? Que eu me libertei dos drenos. Então, isso foi uma vitória, né? Quando eu comecei a quimioterapia, foram as quatro vermelhas, que são as agressivas. Gente, eu não sentia nada. Você acredita? Da clínica, eu já ia para a cidade, a cidade lá em Natal, de ônibus mesmo, de coletivo, almoçava na cidade, pegava o coletivo e ia para o apartamento. Não senti nada. Esse período todo eu ia e vinha de ônibus. Nunca tive problema. Agora, as quimioterapias brancas, em relação à vermelha, é considerada leve, suave, tipo assim, a maneira de dizer é uma água, né? Eu quase que ia. Eu quase que ia. Olha, eu fui para Natal de tão mal que eu me sentia. De tão mal que eu me sentia. E minha irmã me levou de urgência. Eu pensei até que ia ficar internada, mas aí o doutor Rodrigo, que era que me acompanhava, ficou impressionado. Mas, Conceição, como é que você não teve nada na vermelha? Ele vai ter nessa branca, né? Inclusive, na branca, Betânia, até as peixes... Caiu tudo, de novo. Caiu tudo, tudo dessa vez. Agora, eu faço como o Lúcio. Foi pré-valer. O que me estranhou foi as pestes dos olhos. Sim. Entendeu? Caiu, achei esquisito. Eu disse, mas você vai nascer, bichinho. Estava pensando... Então, pronto. Eu fui... Foi terrível. Foi o período que eu tive que cuidar, ficar com mamãe. Mamãe já com 96 anos, Marcos. Você está vendo aí, Marcos? E eu ia... Gente, esse foi o período mais difícil que eu achei, né? Que eu tinha que ir ficar com mamãe, já no sábado, depois do almoço. Porque a menina ia para a casa dela, para o Curutu, Ana Paula. E eu ficava só... Cuidar de João, que já é especial, né? Olha só. Mas aí, tem uma paridade a dar, graças a Deus. Mas aí, eu ia no sábado de tarde. Quando a menina não deixava a janta pronta, eu tinha que me levantar trancos e barrancos, fazer o chá para a mamãe, fazer uma janta para a gente. E o domingo, eu tinha a obrigação de fazer almoço, janta para mim, para a mamãe e João. Quer dizer, eles eram mais dependentes do que eu, né? Sim. Isso aí foi terrível, porque, sinceramente, eu fiquei só nesses dias, né? Mas, é o que eu digo a vocês, gente, eu me emociono e estou me segurando, porque foi muito difícil esse problema. Porque minha mãe, com 98 anos, 96, quer dizer, e eu tinha que fazer isso. E eu, a quimioterapia branca, eu não sei, me arrasou. Eu ficava tão enjoada, que se eu fosse tomar água, eu não aguentava levantar, pegar o copo e tomar água, não. Eu levantava, pegava o copo e me sentava, que eu não aguentava ficar em pé. Enchia o copo d'água e tomava o copo, me sentava. Então, foi até um teste maior, quando eu me vi com a obrigação de fazer esse comer para mim, para a mamãe e para a João. Eu levantava e me sentava. Que desafiador, né? Foi. Mas, assim, eu me emociono, porque eu sabia que eu ia vencer aquilo ali. Eu sabia. Que benção. Mas eu sabia, entendeu? Se até aquela hora Deus não tinha me levado, eu ia continuar. Então, assim, senhor, essa é a minha missão, faço. Que bom, né? Que bom. Quantos anos que você venceu o câncer? Foi 2010. Certo. Em 2012, eu tirei a mama esquerda, né? Porque, outras vitórias. A gente, quando termina o tratamento, três meses, a gente fica indo, acompanhamento. Depois, a gente tem essa vitória. Passa para seis meses. É uma vitória. Depois de seis meses, passa por um ano. Outra vitória. Então, é isso que eu digo. Tem vitória, sim. É só você acreditar nas suas vitórias, no que você vai vencendo. Que legal, né? Não é isso? Abraça aqui, Maria das Graças Dantas. Fiz tratamento de câncer de mama há nove anos. E venci o meu. Meu cabelo caiu duas vezes na químio vermelha e quando fiz a químio branca. Também. Mas o cabelo cresce, diz aqui a Maria das Graças, né? Que bom. Olha, abraça aqui, né? Que alegria aqui ter a nossa querida, grande artista, né? Leva o nome de Caicó para o mundo todo. Aqui nos acompanhando. Diz que ama a Betânia, que ama a Conceição. Doutora Cardoso. Já sei. Oraçõezinho, meu amor. Minha amiga Doutora. Grande Doutora Cardoso, né? Grande Doutora. Um abraço, meu amor. Amiga VIP, gente. Pois é, né? Muito especial. Eu quero é que agradecer, Conceição. Parabéns. Espero que a sua história... Tem um recadinho aqui? Vamos colocar aqui rapidinho aqui para... Sim, Marcos. Só antes que eu esqueça, eu coloquei a prótese também na esquerda. Veja bem. Eu tive a sorte o prazer de pegar uma equipe que eu terminava a cirurgia e já colocava a prótese. Entendeu? Graças a Deus. E eu fiz recentemente, a semana atrasada, eu fui fazer o check-up e a médica... Eu acho fantástico. Doutora Daniela Gama disse, Conceição, você está de parabéns. Olha, 10 anos, a sua prótese, não tem nenhum problema. E eu disse a ela, doutora, é o seguinte, se for o caso para mudar a prótese, a senhora fica sabendo que eu não vou mais colocar. Vou ficar despeitada totalmente. Vamos ouvir aqui um recadinho? Bom dia. Bem engraçado. Na hora que eu corto o seu cabelo... Bom dia, Marcos Dantas. Parabéns, Conceição, é Francisca, do Grupo Amor Exigente. Estou adorando sua palestra aí. Que você é uma mulher... Você sabe, você já me conhece. Um abraço, Francisca. Eita, obrigada, Francisca. Não esqueci, não, né? De azeiro, né, Francisca? De azeiro. De azeiro, você contempla todo mundo, né? Tem como esquecer, viu? O Grupo Reviver também. Um abraço para o Grupo Reviver. É fantástico esse grupo que dá um apoio. Que realiza um trabalho belíssimo. Belíssimo. Nossa Senhora! Então, a parte dos lenços, dos cabelos que a gente arrecada, vai para o Reviver de Caicó, de Mossoró e de Natal, tá, gente? Então, eu peço a você que está aí, que tem um lenço, um pedaço de tecido em casa, que não usa mais. Betânia, qual é o tipo de tecido? Não importa o tipo de tecido. Importa o que você vier doar e doe com amor, né, Marcos? Com certeza. Fátima Barros está aqui, linda história dessa maravilhosa Conceição, né? Ô, amiga, esse pessoal da Zona Rural é fantástico. A Maria e Fátima, eu quero muito bem. Nessa audiência, né, muito bem. O nosso tempo estourou, infelizmente, né? É, graças a Deus. Bem passando aqui o dia ouvindo Conceição, Betânia também. E começar por você, Conceição, parabéns. Eu já li, eu já li, eu já li, tinha na, 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 na corte de uma mulher guerreira, né? Depois, eu nem sabia, né? Eu até brincou aqui, eu não sabia, né, que a Conceição tinha tido câncer. Sim, quando eu mandei a foto, eles, meu Deus, eu não sabia. Ela transmite tanta alegria para as pessoas. Eu acho que é a prova de que o câncer é, é também superação, é Conceição, né? Superação. Superação. Conceição também que teve aqui na semana passada, é uma história de vida bacana. História linda, né? Pois é. Conceição, parabéns e rapidinho, algo mais acrescentar, pode ficar à vontade. Pronto, em 2012, quando eu fui levar a, os exames, os exames para a doutora Daniela, ela disse, Conceição, tem aqui, vamos dizer assim, em poucas palavras, tem uma célula aqui que poderá ou não se manifestar futuramente. Eu disse, é, doutora, disse, é, o que é que a gente vai fazer? Vamos tirar ela, disse, depende de você. Eu disse, marca a data, pode marcar. E tirei a outra mama e coloquei a prótese. Você é decisiva, né? Não. Decidida, aliás. Eu queria que as pessoas entendessem que quando tiver algum problema de saúde, o melhor lugar da pessoa doente se tratar, gente, é o hospital. Por que ficar escondendo, sofrendo e não procurar um médico para... Se for para ir para o hospital, é o repouso. Eu quero agradecer a vocês, um abraço para todos os ouvintes, fiquei muito orgulhosa das minhas colegas, viu? Muito obrigada, Betânia, pelo convite, parabéns pelo trabalho, né? Eu que agradeço, né? E é isso, só tenho que agradecer e estou aqui, gente, vitória, vitórias e mais vitórias, Rapidinho, coloque aqui mais alguns áudios. No ar, bom dia. Deixa eu só ligar aqui o canal aqui da... Fiquei tão emocionada aqui com o enxoro e que até esqueci de ligar aqui a mesa. Vamos lá, agora sim. Bom dia, Conceição, aqui é a José D. Estou muito emocionada com a sua história, muito, você é uma guerreira. Amém. Deus me proteja, sim. Tem mais mensagem aqui chegando, bom dia, vamos ouvir aqui no nosso programa. Marcos Dantas, bom dia. Marcos Dantas, por favor, é a balsa de São José do Ceridó. Me mande um dos endereços de entrega, que minha filha cortou o cabelo e ela parte o cabelo dela para entregar. Só que a gente não estava prestando muita atenção. Vai prestar atenção agora, né, querida? Então, tem outra pergunta aqui também, onde é que eu posso entregar o Ticida? O que pergunta aqui é o nosso ouvinte, né? E o J. César Vale, eu acho que a escola estadual em tempo integral, José Augusto, está abraçando aí essa causa. É, exato. Só para fechar, Betânia, os locais de entrega dos lenços. Pois é, localiza, né, lá onde eu trabalho, aqui no Calçadão, em frente a Paraú. E quem, vou botar aqui, a Rádio Rural. Gente, pode me deixar aqui, quem estiver aí, mais próximo. Esse pessoal de São José do Ceridó, não é isso? Pode mandar deixar aqui na Rádio Rural. Ou então também, você pode deixar seu telefone também? Deixo sim, posso deixar. 9907-9646, Betânia Medeiros. Nas minhas redes sociais também, Betânia Medeiros. 9907-9646. Pronto, próxima semana você volta aqui, né? Próxima semana. Você vai trazer a Neta na próxima semana? Vamos trazer Neta, Neta. Aguarda aí, viu? Já, já a gente vai ligar para você, Neta. Sim. Forte abraço, gente. Volto já, já, após o intervalo comercial para conversar com a... para falar sobre a ciclo-romaria que vai acontecer nos próximos dias aqui na...